E aí galera do canal de dogs, beleza gente? Tudo tranquilo? Então gente, a gente voltou aqui né, graças a Deus aconteceu da gente conseguir conquistar um celular novo aí depois de tanto tempo, a vida não tá fácil pra ninguém, a gente precisou dar prioridade pra umas coisas aí alguns acontecidos também que deixaram a gente meio baqueados também né casos de perda né, material né, no caso de roubos né, que a gente teve aí na família eu mesmo eu trabalho de bicicleta né, eu fui roubado infelizmente não da minha mão, mas da mão da minha mulher roubaram minha bicicleta né, e tipo, como que eu ia trabalhar né, sem minha bicicleta né eu peguei e comecei a gastar mais dinheiro né, com transporte público né, ônibus né e acabou me complicando né, mas graças a Deus passou aí mais ou menos duas semanas eu consegui uma bicicleta, outra bicicleta né, e voltamos a trabalhar de novo né, graças a Deus e consegui o celular novo também né, pra poder não perder o ritmo de vídeos com qualidade boa pra vocês e também pelo fato de eu precisar de um celular bom né, pra tá trabalhando porque eu preciso de contatos, eu preciso conversar com meus contatos, eu preciso dar uma informação legal pra vocês né ter um rastreador, alguma coisa de rota pra vocês conseguirem ver onde que eu estou, como eu tô trabalhando pra vocês conseguirem ter mais confiança no meu trabalho né e também pra fazer vídeos pro canal também né, porque eu não abandono o canal jamais né é uma coisa que eu tô fazendo de coração e que eu não vou parar nunca com isso né é uma coisa que é o que, são anos investidos no canal tem o público que gosta de mim, eu gosto muito né, dessa atenção que vocês me dão felizmente a gente bateu 300 inscritos, agora tá com 330 e poucos inscritos acho 335 né, graças a Deus pra quem começou com 3 inscritos só e eram da família meu, é gratificante chegar nessa marca né fora também o reconhecimento né, que a gente tem fora do estado de São Paulo né, o pessoal que me vê de outros países também, eu agradeço muito de coração é, e o pessoal que admira meu trabalho né admira os cães que eu mexo também, que são cães de guinagem boa cães que eu consegui recuperar de várias fases né como exemplo aqui a Dara né que é a Golden, que ela tinha problemas comportamentais e era obesa, que hoje em dia já não é mais né hoje em dia ela emagreceu muito, muito ela deu uma grande diferença né no porte dela, ela pesava muito e agora ela pesa bem menos agora ela tá bem mais assim, é sadia né é um cachorro que tem uma vida legal regrado né, na alimentação agora né e isso daí mudou muitas coisas na vida dela né ela tem mais qualidade de vida, um ar mais puro que ela consegue respirar né é uma cachorra que agora consegue ficar em pé nas duas patas é uma cachorra que consegue fazer várias coisas que antes ela não conseguia né ela não tinha ânimo pra correr não tinha ânimo pra seguir no caso a neta né da dona dela aqui né que é uma menina novinha deve ter os seus 8 anos, 7 anos no máximo 11 anos de idade então pra acompanhar o ritmo né porque todo mundo quer ter um cachorro que possa ficar junto e brincar né principalmente as crianças né tem essa coisa de querer ter o contato próximo com o animal né e ela não tinha isso ela tinha muito essa coisa de depressão devido ao que ela sofreu né quando era mais nova né e graças a Deus a gente reabilitou ela e conseguiu ter sucesso graças a Deus a gente conseguiu tirar ela daquele estado que ela tinha que era o estado de um cachorro sofrido pra um cachorro que agora é vitorioso é um cachorro que conseguiu superar tudo que ele sofreu né lógico que não dá pra extinguir isso daí da cabeça do cachorro não dá pra tirar da memória que o cão tem né mas a gente consegue fazer o cão confiar em algumas pessoas né pessoas da família ou então até mesmo em mim né na minha pessoa ela demorou pra confiar dois dias e isso é uma coisa que assim é triste pro cachorro porque atrapalha o convívio atrapalha a saúde mental do cão então a gente tem que ter paciência e fazer tudo devagar pra não atrapalhar o cão né e esse foi o intuito de trabalhar com a Dara né fora também o esquema que a gente fez né do emagrece dog com ela né que a gente fez ela emagrecer amanhã mesmo ela vai pro veterinário vai ter mais informações sobre isso né dela ter ido pro veterinário e a gente vai informar pra vocês atualmente ela tava né até hoje né estava com 33 quilos então o que que acontece ela estando com 33 quilos a meta né que foi estipulada é ela chegar nos 31 31 quilos né pra quem já pesou 40 quilos é uma perda bem grande 10 quilos de perda então a gente tem que esperar o que ter paciência e confiar no tempo né que agora que a gente tá aqui e o tempo tá bem é digamos né é tá segurando bem as pontas tá até saindo um pouquinho de sol mas ultimamente anda garuando muito anda chovendo muito aqui em São Bernardo né e não é fácil sair com cães que tem pelos longos né porque demora pra secar pode dar fungos né na pele é cães de pelo curto é mais fácil pra você secar é mais fácil pra você ter esse manuseio você ter uma é um cuidado melhor com cão de pelo curto então nem sempre é um problema sair na garoa ou na chuva com cão mas eu priorizo sempre a saúde do cão né vocês sabem que não é por causa que o dono quer que a gente sai que a gente sai é por causa que o dono pede que a gente sai né a gente tem que sair lógico mas tem que priorizar o tempo e também a saúde do animal não adianta a gente desgastar o cão e fazer o cão ficar doente sendo que é só por causa disso daqui ó né tem que pensar um pouco também então é isso gente é eu fiz o vídeo aqui pra vocês aqui pra vocês verem né que a gente tá com um celular novo graças a Deus né e a gente vai voltar de novo com vídeos aí diários pra vocês né sobre o que acontece aqui na no meu dia a dia e novidades aí do canal né vamos voltar a postar vídeos da Vika né da labradora que eu treino pra guarda é do Dragon é da Pandora também né dos treinamentos também que a gente vai tentar fazer a Pandora emagrecer também né o projeto Emagrece Dog pra Pandora e assim é vídeos com meus cães também a gente vai fazer lógico e com os futuros clientes também né aguardem aí porque a gente sempre começa a nossa vida depois de Fevereiro né mas né a gente tem que esperar porque o Brasil só funciona depois do Carnaval né infelizmente mas é isso gente é o recado foi só né pra deixar aí pra vocês aí né que a gente conseguiu essa conquista e que eu espero que vocês aí aguardem ansiosos aí mais conteúdo aí pro canal beleza um grande abraço a todos aí fiquem com Deus e muito obrigado aí pela força que vocês têm me dado aí tá bom grande abraço a todos fiquem com Deus e tchau 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 Obrigado.